A Playstation retirou Cyberpunk da PSN Store e vai enrebolsar todo mundo que comprou a mídia digital. Senhoras e senhores, Cyberpunk 2077 veio com a promessa de revolucionar o mercado de games e fez isso. Ninguém esperava que do jeito que foi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É uma e meia da manhã, eu preciso dormir, que às sete eu tenho que acordar. Mas eu vim aqui falar com vocês sobre essa notícia que acabou de sair. Eu tava em live quando saiu, enfim, uma loucura. Falando nisso, inclusive, hoje na live vai ter sorteio de Xbox Series S pros subs. Então, não perde. 22 horas, tá? Já pode ir lá, dar seu sub e mandar exclamação, sorteio Xbox no chat pra participar. Mas tudo bem, faz isso no final desse vídeo que eu... Mano, breaking news! Mano, olha, uma e meia da manhã. Não ia estar gravando esse vídeo, eu ia dormir. Eu estou socadíssimo. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu vou colocar na página oficial aqui da PSN, tá? Então vocês estão vendo aí a página oficial. Cara, Cyberpunk 2077, reembolsos. A Sony se esforça ao máximo para garantir a satisfação dos clientes. E por isso, nós vamos começar a oferecer o reembolso integral para os jogadores que adquiriram o Cyberpunk 2077 via PlayStation Store. A SE também vai remover o Cyberpunk 2077 da PlayStation Store por tempo indeterminado. Assim que confirmarmos que você comprou o Cyberpunk via PlayStation Store, vamos começar a processar o seu reembolso. A finalização do reembolso pode variar dependendo do seu método de pagamento e da instituição financeira. Aqui está o site oficial, playstation.com.ptbr, cyberpunk, tracinho 2077, tracinho refunds, barra, senhores. O que que está acontecendo? O que que foi isso? Gente, eu estou chocadíssimo. Por que eu estou chocadíssimo? Porque eu nunca vi isso acontecer. No Man's Sky prometeu um jogo e entregou outro. Não rolou isso. É... Assassin's Creed Unity viu todo quebrado. Não teve isso. Anten prometeu uma coisa, decepcionou todo mundo, não teve... Mano, mano, essa é a primeira vez que isso acontece. E o impacto disso é gigante. Por que que o impacto disso é gigante? Porque, cara, isso é muito bizarro. Enfim, desde que eu fiz o meu último vídeo falando sobre a questão do reembolso, eu falei, ó, se você está decepcionado, pede reembolso, não dá problema. Eu já tinha pedido um reembolso na PlayStation e tinha sido muito tranquilo, sabe? Eu não tive nenhuma dor de cabeça para fazer meu reembolso e tal. E eu não tinha jogado o jogo. Mas, enfim, mas eu pedi o reembolso e eles mandaram. Mano, é isso aí. Tipo, não foi nada especificado para mim. Eu já fiz alguns reembolsos na Xbox também. Nunca tive problema. Reembolso foi uma base of thieves porque eu comprei a versão errada. Reembolsei um jogo que eu recebi depois. Acho que não lembro se foi o State of the Key. Enfim, eu já fiz alguns reembolsos na Xbox. Não tive problemas. Reembolso na Steam é automático. Se você jogou menos de duas horas. Se você jogou mais de duas horas, você pode fazer a sua realização manual. Nunca tive problema. E aí, com o Cyberpunk, a gente foi exposto para esse problema no sistema de reembolso da PSN. Da Playstation. Porque eles falam no regulamento deles que você pode fazer um reembolso. E para fazer esse reembolso, você não pode ter aberto o jogo. Então, se você comprou um jogo e abriu, executou o jogo, você está fora desse regulamento. Então, as pessoas começaram a impedir o reembolso. E a Playstation estava negando todos os reembolsos porque ia contra as políticas de reembolso deles. Para chegar neste ponto que chegou, é porque a parada tomou uma proporção gigantesca. E a gente está falando em duas proporções gigantescas diferentes. A primeira é a venda do jogo. Então, vendeu muito Cyberpunk. A gente sabe disso. E a segunda é o número de reclamações. Que foi, com certeza, avassalador. E o número de pessoas pedindo esse reembolso foi muito alto. Eu confesso que eu estou um pouco assustado. Estou um pouco assustado com o que vai acontecer. Porque, assim, primeiro que esse sistema de reembolso da Playstation está errado. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. A gente, como consumidor, a gente tem o direito de se arrepender da compra. De nenhuma maneira, eles tinham que ter criado uma regra mais branda. Até porque é cruel. Eu não sei porque o sistema deles é tão fechado. E isso é muito estranho, sabe? Tipo, como assim? Você compra um jogo, você foi enganado por uma propaganda. E os caras não te dão o mínimo de estrutura para você pegar um reembolso, sabe? Já era estranho. Então, por si só, a Playstation em si precisa rever esse conceito de reembolso. Eu estava falando com o pessoal. Eu não achei essa informação oficialmente na internet. Mas eu falei, ué, mas e quem não quiser o reembolso? E quem quiser, por exemplo... Porque a CD prometeu um patch agora até a próxima segunda-feira. Tem que sair um patch de correção. Não quer dizer que o jogo vai ficar jogável ainda. Mas vai sair um patch até segunda-feira. E aí, se eles já estão arrancando o jogo, alguma coisa está acontecendo aí. Eu não acho que a Playstation tomou essa iniciativa inicialmente. Sozinha. Eu acho que eles tiveram que falar com a CD. Porque provavelmente esse reembolso deve ser parte da Playstation. E deve ter a parte da CD também. Então, a partir do momento que as duas entraram em conflito na questão do reembolso. Porque a CD falou, ó, se eles precisarem de ajuda para reembolsar, fala com nós. E a Playstation falou, então, a gente não vai reembolsar. Rolou um conflito de informação entre as duas. Então, as duas têm que ter acertado alguma coisa. Eu não acho que a PSN, que a Playstation, simplesmente assumiu o prejuízo da parte que era da CD Project. Tá ligado? Porque, obviamente, essa venda é dividida. A parte deve ir não sei quanto. Uma parte vai para Playstation, uma parte vai para CD. E eu sinto que as duas tiveram que trabalhar juntas para fazer esse processo de reembolso. Que eu, honestamente, não faço ideia do que vai ser. Pelo que me falaram na live, o patch de correção vai sair para todo mundo que não pedir o reembolso. Então, se você não pedir o seu reembolso, você vai receber. Mas eu sei. Isso aqui é informação que eu estou tirando do bumbum. Porque o pessoal da live falou e eu estou só acreditando porque eu mesmo não achei. Mas alguma coisa eles sabem sobre esse patch. Porque se esse patch realmente fosse consertar alguma coisa a ponto das pessoas desistirem de pedir o reembolso, essa decisão do reembolso e de retirar o Cyberpunk de maneira indeterminada, por tempo indeterminado, da PSN... Mano... Eita nóis! Assim, a gente pode manter um debate aqui, se vocês tiverem interesse. Manda aí nos comentários sobre quais que são os próximos passos da CD do Cyberpunk. O que vai ser do futuro desse jogo. Quando que a gente pode esperar realmente uma versão jogável. A gente pode ampliar essa conversa. Vai muito o interesse de vocês. Manda aí nos comentários. Eu estou todo dia lendo e estudando bastante, pegando bastante fonte. Principalmente porque hoje, uma coisa que eu quase noticiei também. Mas eu deixei passar porque também eu achava que era pouco para ser um vídeo só. Os fundadores da CD, então as pessoas que no final das contas lucram, algumas das pessoas que lucram sem seus investidores, os founders, eles estavam descrevendo nessa matéria em inglês, perderam hoje, totalizou a perda de 1 bilhão de dólares. Então eles já tiveram um prejuízo de 1 bilhão de dólares por causa disso. E tipo, 1 bilhão no caso é a desvalorização da empresa. Tem N fatores que são considerados essa perda de 1 bilhão. Então, às vezes, enfim. Por outro lado, recentemente a notícia é que todas as contas de desenvolvimento do Cyberpunk tinham sido pagas em pré-venda. Mano, que loucura, chat. Eu não sei, eu não sei o que dizer para vocês. Eu não sei, assim, falar... Mano, não sei. Não sei, não sei de verdade. Eu sei que ao longo do tempo, a CD jamais vai abandonar o projeto. Eles vão com certeza tentar arrumar o máximo possível e compensar isso. Até porque agora, em 1, 2 anos de desenvolvimento, o jogo deve estar 100% redondo para todo mundo. As pessoas já vão ter migrado mais para a nova geração. Vai ficar muito mais bem otimizado para todos os PCs. Enfim. Eu sei que a gente vai ter tempos interessantes aí. Na verdade, agora tem que sair esse patch até segunda-feira. E a gente deve ter um break no final do ano. Tem que ter um patch em janeiro. Pode ir até o dia 31 de janeiro. E um patch até o final de fevereiro. Eu acho que atrasa. Eu acho que até março a gente vai ouvir falar desse segundo grande patch de correção. Então, o que eu arriscaria é que o jogo vai estar jogável ao final de março nas plataformas. A gente vai saber disso a hora que ele voltar para a PSN de maneira digital. Não sei o que eles vão fazer com as mídias físicas. Provavelmente essa eles vão continuar vendendo. Afinal de contas, agora as pessoas já têm consciência. E o reembolso de mídia física, a gente tem o direito do consumidor desde que a gente apresente uma nota fiscal e comprove a compra naquele lugar dentro de um prazo específico. Eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu estou muito curioso e eu acredito que vocês também. Então, sempre que tiver uma informação, eu prometo que eu trago para vocês aqui o mais rápido possível. Tá bom? Eu vou dormir, porque eu tenho que acordar cedo. Mas, enfim, estou chocado. Se tiver acabando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado da informação. Depois me contem, caso vocês vão solicitar os reembolsos, como que está sendo esse processo para eu poder ajudar aqui o máximo de pessoas também que eu puder que vier falar comigo sobre isso. Se tiver acabando por aqui, obrigado a você que assistiu. Tamo junto. Um beijo e tchau.